É uma outra coisa que toda bailarina adulta deseja de coração ter em casa. Fala para mim se é verdade ou não. Um negocinho chamado espelho. Querem ou não querem? No seu cantinho de balé quer ter um negocinho chamado espelho. Vocês sabiam que dentro do TBD eu não gosto de bailarinas que usam espelho? Por que eu não oriento o meu uso de espelho para quem faz o treinamento online? Eu dou um treinamento de balé em detalhes para ser feito em casa. A pessoa não tem um professor ali para corrigir ela. Ela precisa aplicar autocorreção e eu falo para ela não usar espelho. Sou louca, né? Sim, eu sou. Por que disso? O espelho, ele tem um imã. Aquele negócio tem um imã, né? Para a mulher e para a bailarina assim que não... É mulher e bailarina ferrou. O espelho está ali e ela vai estar toda hora batendo o olho nesse espelho. E aí o que acontece? No balé a gente tem regras de movimento de cabeça. Concordam comigo? Se eu faço um tandir à frente, né? Vamos supor que eu estou fazendo um tandir à frente aqui. E aí a minha cabeça vai ficar meio que na diagonal. Se eu faço um tandir ao lado, minha cabeça tem que ficar para frente. Se eu faço um tandir atrás, dependendo do método, eu posso inclinar a cabeça ou eu posso olhar mais alto para a mão da frente. Sim? Então existem regras no nosso posicionamento de cabeça. E aí se eu coloco o espelho e eu vou tentar olhar se meu pé está esticado no arabesque. E aí no arabesque, por exemplo, minha cabeça era para estar lá para minha mão e eu estou aqui olhando para o espelho se o meu pé está esticado no arabesque. Meu joelho, um pouquinho mais ondeor. Agora acho que está bom. Está bom. Finalizei. Na hora que eu saio da frente do espelho, que eu vou para o centro da aula, na hora que eu vou para uma escola presencial, na hora que eu vou para o palco, essa cabeça já vai estar automática. E aí na hora que eu faço arabesque eu viro a cabeça. Sim? Então esse é um dos grandes riscos do espelho em casa. Na aula, o espelho serve para o professor ter a visualização de mais alunos. Sim? Na sala de aula, aquele espelho gigante da sala de aula. Desculpa, amores, não é para vocês. Tá? É para a gente, professor, aquele espelho. Porque aí eu consigo bater o olho e visualizar o maior número de alunos. É diferente se eu não tenho espelho, eu tenho que direcionar o olhar para cada um deles. E no espelho eu bato o olho no geral. Sim? Ele facilita a visualização do professor em uma sala com espelho. Tá? O aluno não pode olhar para o espelho de jeito nenhum? Pode, quando ele estiver olhando para frente. Né? Se o espelho está na frente dele, ele vai olhar quando ele estiver olhando para frente. Sim? Então no centro da aula, normalmente, tem movimentos que a gente olha para o espelho e vira e tal. Só que, onde eu trabalho a automatização da cabeça, ou seja, a minha cabeça ficar automática, é na barra. E na barra, se você olha para o espelho na sala de aula presencial, o seu professor dá um pequeno berro. Olha para frente! Cadê a cabeça? Sim? Então, espelho em casa é muito complicado. Ah, Mari, não pode de jeito nenhum. Eu acho que a melhor maneira de usar espelho em casa é ele ficando na sua frente, quando você faz exercícios de frente para a barra. Então, por exemplo, eu vou fazer um aquecimento, eu coloco o espelho aqui na minha frente e faço esse aquecimento de frente para a barra. Todos os exercícios que eu faço de frente para a barra, eu posso ter um espelho ali. Por quê? Quando eu estou de frente para a barra, normalmente, para iniciante, a gente usa a cabeça para frente. Então, eu estou com a cabeça para frente, olhando para o espelho, tudo certo. Agora, eu virei de lado para a barra, o espelho vai estar aqui nessa parede. Vai ser muito difícil você ficar fazendo assim. Sim? Porque o espelho está aqui encostado em você. É diferente se ele estivesse lá. Quando ele está lá, do outro lado, aí eu começo a querer olhar. Sim? Agora, aqui, a gente vê a nossa imagem muito de perto, eu preciso baixar a cabeça para tentar olhar. Ok? Então, se for para ter espelho em casa, que vocês tenham ele de frente para a barra de vocês, assim, grudadinho na barra. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês entenderem o que eu estou falando. Música 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 Música